RAPTOS DO DESERTO Enquanto a milhas atrás das linhas inimigas, os ratos do deserto falharam em sua tentativa de ter acesso e destruir o campo do oásis Kapur, a chave do suprimento de água alemão, do qual defende inteiramente a defensiva inimiga. E agora com o tempo correndo, o sargento Troi decidiu ter os alemães dado a ele uma entrada franca para o oásis vital. RAPTOS DO DESERTO 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 RAPSO RAPTOS DO DESERTO Quero desculpar. Talvez sua recepção não tenha sido tão quente. Na última vez, capitão. Agora relaxe. Meus homens brevemente estarão procurando por mim. Agora jogue sua arma. E quanto a esse cara aí atrás? Eu também já vi isso. Você leva o americano, Sargento. Muito bem. Então não deve ligar para isso. Rápidos do deserto. Distribuição de um rádio de artes. Hoje, corrente da morte. Versão brasileira, Telecine. Eu não brincaria com essa arma. Eles são muito bons nos rifles. Eles querem as armas? Sim. Eles preferem as cápsulas. Fazem feitos para presentear as caríssimas esposas. Que é um pra quem? Isso. Delecadores. E a fila. Ah, sim. A CIDADE NO BRASIL